Nós estamos conversando aqui com o João Dória, governador do estado de São Paulo, que nos dá a honra de sua presença nos estúdios da Rede Brasil de televisão. Governador, como é que está a sua relação com o governo federal, com Brasília? Bem, é uma relação normal, fluida. Da minha parte, nenhuma condicionante, nem restrição. Eu não faço antagonismos ao governo federal. Eu defendo o Brasil, as coisas que são boas para o Brasil, eu estarei sempre ao lado. Eu defendo uma única bandeira, que é a bandeira nacional. Se o governo Bolsonaro for bem, é bom para o Brasil. Mas eu não perco o espírito crítico, evidentemente. Mas não faço a crítica mordaz, felina, maldosa, destrutiva. A crítica, quando faço, ela é construtiva para melhorar, aprimorar e oferecer melhores resultados. O senhor foi um dos primeiros homens públicos a se manifestar com críticas, sabe, contundentes ao discurso do presidente da República lá na sessão da ONU, né? Dizendo que foi uma apresentação inapropriada. Isso aí levou muita gente a acreditar que o senhor se afasta dele já pensando, pensando na presidência da República. Não é hora disso. Agora não é hora de eleição, irmão. É hora de gestão. Eu tenho insistentemente dito isso e afirmado isso para o presidente Bolsonaro e para os 27 governadores que foram eleitos agora. Nós fomos eleitos no mesmo momento, tomamos posse no dia 2 de janeiro. Temos que fazer gestão. A população não votou em nós para que ficássemos aqui debatendo a eleição. Tem três anos e meio pela frente ainda. É muito tempo. Agora é hora de gestão. Todos nós temos que estar concentrados e focados na gestão. Você que está em casa, nos assistindo aqui pela Rede Brasil, você não está preocupado com a eleição em 2022. Você está preocupado agora. Sua qualidade de vida pode melhorar. Condição de educação para os seus filhos pode ser aprimorada. A saúde pode ser ampliada para ser a melhor garantida, sobretudo para os que são desempregados, os que têm baixa renda. A geração de empregos e de oportunidades está muito mais próxima daquilo que você deseja. Ou você quer debater eleições que daqui a três anos e meio. Evidentemente que a maioria absoluta das pessoas vão desejar que o presidente Bolsonaro, que os governadores de Estado e os próprios prefeitos façam gestão e boa administração. E é exatamente nisso que nós estamos concentrados. Essa é a nossa prioridade. De uma certa forma, o senhor respondeu. Não vou perguntar se o senhor é candidato à presidência da República, não. Mas eu quero fazer a pergunta um pouquinho diferente. O senhor pretende cumprir os quatro anos de mandato? Sim, pretendo e vou cumprir. Essa é uma determinação e vou cumprir. E não quero reeleição. Aproveito para dizer isso bem claro para você. E eu sei que está sendo gravado, portanto grave e registro. Eu sou contra a reeleição. A posição minha não é a posição do meu partido. O meu partido, aliás, foi que introduziu reeleição no Brasil com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas eu sou visceralmente contra. A reeleição é ruim. Mas o senhor acha que pode dar uma contribuição em nível nacional? Se formos um bom gestor. A melhor contribuição que eu posso dar ao nosso estado, ao estado de São Paulo, aos brasileiros de São Paulo e ao Brasil é ser um bom gestor. Ser honesto, ser transparente, ser inovador, gerar empregos, gerar oportunidades, gerar modernidade, dar eficiência ao estado, atender a população mais pobre, mais humilde, prioritariamente. É nisso que eu terei uma boa avaliação, se cumprir o nosso programa de metas, se for um bom gestor, se conduzir bem o governo de São Paulo. O senhor foi eleito em São Paulo praticamente junto com o presidente Bolsonaro. Eu estou vendo aqui um recorte do Estadão, não sei exatamente de quando é a reportagem, mas o título é Eu nunca fui bolsonarista, disse João Doria. Eu nunca fui mesmo. Eu realmente disse isso. Eu não sou PSL, nunca fiz parte de coalizão com o PSL, nem durante a eleição, nem depois da eleição. Aliás, deixei claro, ao ser eleito, que nós defenderíamos o Brasil, não faríamos nenhum antagonismo ao governo, até porque não faria sentido nenhum. Mas o nosso partido, o novo PSDB, não seria um partido em alinhamento nem ideológico, nem partidário com o governo Bolsonaro. Eu nunca fui bolsonarista. Durante a eleição, eu fui anti-PT. E no anti-PT, eu tinha que escolher um candidato. Entre Fernando Haddad, representando PT, Lula, Gleisi, Zé Dirceu e gente que eu não quero ver mais administrando o Brasil, e um novo candidato, Jair Bolsonaro, trazendo esperança, obviamente que eu votei para o Bolsonaro. O Brasil brasileiro pensou assim. 60 milhões de pessoas pensaram assim. E muitos desses 60 milhões, como você supõe, como muitos que estão nos assistindo aqui, nunca foram bolsonaristas ou bolsominios. Foram pessoas que desejaram um país melhor, um país livre, um país que defenda emprego, oportunidade, crescimento. É isso que eu defendo. O senhor acha que ele está conduzindo bem o país, governo? Irmão, é cedo ainda para fazer essa avaliação. Vamos deixar o presidente Bolsonaro, que não se cumpriu o seu primeiro ano de mandato, para fazer uma avaliação cuidadosa e equilibrada. Ainda não é tempo disso. O senhor foi favorável à reforma da Previdência? Totalmente. E trabalhei muito por isso. E é favorável também a uma reforma tributária, a questão do INSS aqui de São Paulo, que até me recomendaram, que me recomendaram que conversasse com o senhor sobre isso. Vou responder em dois tempos, se você me permitir. Primeiro, fui o governador que liderou, fui o primeiro governador ao lado de outros, mas o primeiro que se manifestou favorável à reforma da Previdência. E São Paulo não pediu nada em contrapartida, nem exigiu, nem determinou nenhuma contrapartida. Zero. Por quê? Porque São Paulo, na figura do seu governador, deseja o bem do país. Não está pensando de forma egoísta no nosso bem, em detrimento do restante do Brasil. Nós temos que pensar o Brasil como um todo. Ainda que fosse legítimo eu estabelecer esse tipo de pensamento. Mas não é a minha índole. A minha índole foi defender o Brasil incondicionalmente e a reforma da Previdência, que está na iminência de ser aprovada em definitivo no Senado, e vai para a aprovação final na Câmara. Eu espero que até o final desse mês de outubro nós tenhamos... Houve uma certa decepção aí, não é? A questão da... Um pouco faz parte do jogo político, das intempéries também, mas será aprovada até o final desse mês de outubro. Eu estou convencido de que o Senado cumprirá o seu papel bem, e a Câmara Federal também, sob liderança do deputado Rodrigo Maia, assim como o Davi Alcolumbre no Senado, cumprirá bem como vem cumprindo o seu papel. E nós terminaremos o mês de outubro com a reforma da Previdência aprovada. Será um tento, uma grande conquista para o Brasil. E eu fui favorável e continuo. E defendendo ainda a inclusão de estados e municípios. Pois é, exatamente isso que eu queria perguntar. Não está finalizada. Há possibilidade ainda de termos. E São Paulo vai se proceder nesse... Apoiando, apoiando através do voto da nossa bancada, seja ela do PSDB... Quer dizer, o senhor acha que essa reforma tem que vir lá, da Câmara, dos deputados e do Senado? Vem de uma PEC paralela, aliás, produzida... Será muito mais difícil se o senhor quiser aprovar ela em São Paulo, os municípios aprovaram impossíveis? Eu diria, dos municípios, impossível. Seja em São Paulo ou em qualquer outra parte do Brasil. Nós já estamos quase entrando no calendário eleitoral de 2020. É difícil para um prefeito aprovar na Câmara uma reforma previdenciária. Para não dizer impossível. E dos estados, muito difícil. Olha, São Paulo já fez a sua reforma previdenciária em 2013 com o governador Geraldo Ocum. Acertadamente, corretamente, foi um embate difícil, mas fez com a aprovação dos deputados daquele mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu queria responder sobre o ICMS, que você se referiu. Eu, aí, por exemplo, eu quero registrar um ponto de divergência com o governo federal. Mas isso não significa antagonismo. Eu sou contra a criação de novos impostos. E o governo federal anunciou que faria um novo imposto. E o imposto, enfim, com um nome determinado... O imposto do cheque. O imposto do cheque. Seja qual for o nome, nós não vamos apoiar. E, evidentemente, que não faz sentido criação de mais impostos. Você tem que fazer uma boa gestão, uma boa administração, sem aumentar impostos. E, se possível, gradualmente e responsavelmente, diminuindo impostos. Foi o que fizemos já aqui com o ex-ministro e o secretário Henrique Meirelles, com a redução de 25% para 12% do imposto sobre querosene de aviação. Fizemos, corajosamente, e sabe o que aconteceu? Geramos 607 novos voos por semana para São Paulo. Agora nós temos 12 dos aeroportos regionais de São Paulo com voos regulares. Você viu o interior também, né, governo? Exato. Cidades que recebiam só pouso de urubu, quero-quero e de galinho ou frango, fugindo de galinheiro. E agora recebem voos regulares da Passaredo, da Gol, da TAM e da Azul. E, em breve, de outras companhias aéreas que estão chegando ao Brasil para desenvolverem linhas aéreas nacionais. E vamos incrementar o fluxo também de voos internacionais do exterior para o Brasil. Esse processo é um pouco mais lento. Mas, no âmbito local, nacional, regional, 607 novos voos por semana. São mais de 2.500 voos por mês para São Paulo. Isso porque, ao reduzir pela metade, menos da metade, o valor do imposto, nós conseguimos ter o combustível em uma condição mais acessível para as companhias aéreas. Mas, irmão, um avião, quando decola, 60% do seu custo é combustível. Então, você faz ideia do que representa reduzir a metade o custo do imposto sobre o combustível. Você viabiliza a indústria aeronáutica brasileira, gerando emprego, gerando oportunidades e levando passageiros, carga, movimento, turismo para as cidades do interior e também para a capital de São Paulo. Já que nós temos aqui os três maiores, três dos quatro maiores aeroportos brasileiros estão aqui. Guarulhos, que é o número um, Congonhas, que é o número dois e Viracópsis, que está em Campinas, próximo aqui a São Paulo, que é o quarto maior aeroporto do país. Então, o senhor falou, sabe, disse bem sobre o transporte aéreo, não é? Agora, o transporte ferroviário vai continuar sendo um sonho? Não, é um objetivo. Houve época que o estado de São Paulo era coberto pelas companhias ferroviárias, noroeste, central. O Brasil nunca fez uma política correta do ponto de vista de trilhos. Vamos falar a verdade. Mas nós estabelecemos aqui, e com o apoio do governo federal, o ministro Tarcísio Gomes, que é um bom ministro, diga-se, ministro de infraestrutura e obras, vem empreendendo um bom programa de desestatização, tem uma boa plataforma. Eu acho que agora, com a aprovação da reforma da Previdência, talvez ele e o ministro Paulo Guedes possam abrir roadshows no exterior. Roadshows é uma expressão em inglês que estabelece um programa de visitas e apresentações de projetos aos grandes investidores internacionais. Um pouco daquilo que nós já fizemos nessas cinco missões que eu me referi, começando em Davos, na Suíça, e concluído em Tóquio, no Japão, no último mês de setembro. Com a aprovação da reforma da Previdência, será melhor percebidas as oportunidades de desestatização. Vai privatizar também, é o caminho. E na área dos trilhos, nós temos os trens intercidades, que nós vamos empreender, levando Santos até São Paulo, a linha ferro já existe, mas de São Paulo até o Vale do Paraíba e de São Paulo até a região metropolitana de Campinas, até Americana. Nos trilhos que pertencem à Rede Ferroviária Federal ou à Administração Federal, porém com a desestatização destes programas realizados pelo Governo do Estado de São Paulo. Vamos lançar os editais agora, no início do próximo ano, e até dezembro do ano que vem, editais lançados, concessões lançadas. Em 2021, começamos essas duas linhas para o Vale do Paraíba, uma região importante no desenvolvimento econômico do Estado, e a região metropolitana de Campinas. No meio das duas grandes capitais do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Exatamente. Governador, é desnecessário, sabe, dizer que nós nos sentimos honrados com a sua presença aqui. Obrigado, irmão. É honra a mim. E eu não fiz até agora, mas eu quero agradecer a sua disposição em permanecer durante todo esse tempo nesse diálogo, nessa conversa gostosa com a gente aqui. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Eu sou seu admirador de longa data. Obrigado. Um dos melhores, maiores e de maior credibilidade apresentadores do jornalismo brasileiro, repórter, editor e apresentador. Apenas para citar três características de uma longa história de bom jornalismo que você cumpriu dentro da televisão e fora dela. Também é o Marcos Tolentino, que dirige e comanda a Rede Brasil, faz isso com denoto, com esforço, com dedicação e com uma boa equipe. E é você que está nos assistindo a essa hora, nos acompanhando. Obrigado pela sua audiência também. Conte comigo nas próximas oportunidades. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Gente, nós terminamos por aqui, mas essa é a edição do R de Notícias. Obrigado e boa noite. Boa noite.